Diferente não, estranho O meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puxada é estranha, o boi vai rolar Diferente não, estranho Toda raquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda raquejada eu ganho O paredão é estranho, o medo é estranho O grave é estranho Deixa estourar, o volume é estranho Minha namorada é estranha Todo final de semana ela deixa eu parrar Diferente não, estranho Toda raquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda raquejada eu ganho O vaqueiro é estranho, meu carrão é estranho Minha vida é estranha, quem quiser pode olhar Alô tratador, banha aí os cavalos Que hoje tem raquejada Eu vou pra ganhar Diferente não, estranho Toda raquejada eu ganho Diferente não, vai Estranho Toda raquejada eu ganho Meu paredão é estranho O médio é estranho O grave é estranho Deixa estourar, o volume é estranho Minha namorada é estranha Todo final de semana ela deixa eu parrar Diferente não, estranho Toda raquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda raquejada eu ganho Olha que diferente não, estranho Toda raquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda raquejada eu ganho É diferente não, é a pegada mais estranha desse meu Brasil Chama na safada tuí, vai, vai, mora a coxinha da batera Joga, joga no suí Joga, joga no suí